O que você gostou do CD? O que você gostou do CD? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você gostou do CD? Olá, bem vindo! Este CD foi misturado pelo DJ Monkey. Espero que gostes. Obrigado por ouvires. Olá, bem vindo. Este CD foi misturado pelo DJ Monkey. Espero que vocês gostem. Obrigado por ouvir. Te puxo, te puxo, pra ver como é que faz, até você gritar eu quero mais, eu quero mais, aí eu dou um chá, chacoalhar é bom demais, assim você conhece como é que o bruto faz, 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 assim você conhece como é que o bruto faz. Quem quer levar um tapinha na bundinha dá um grito, tapinha de amor não dói neném, solta a batida DJ, agora eu quero ouvir, só os homens, vamos lá, tem homem fruto. Eu vou tirar a marra dessa boltanca, eu vou mostrar pra ela que aqui sou eu quem manda, ela é mal criada, só fica provocando, eu vou mostrar na prática como vou educando. Te puxo, te puxo, te puxo, pra ver como é que faz, até você gritar eu quero mais, eu quero mais, aí eu dou um chá, chacoalhar é bom demais, assim você conhece como é que o bruto faz, 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 faz. Te puxo, 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 te São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você O pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente A doce nena mulher é viver no ser, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente O pente, o pente, da irara, se ver, lutando o ser, o pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Todo se achou muito macho Sou eu quem te esclacho Te faço ficar baixo Todo se achou bicho Quem era tudo aquilo que faltava pros amigos Eu sempre te defino Dessa animador Deportente e arrogante Não serve com amante Talvez nem traficante Não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de putaria É a fama de chifrudo Antes de eu esquecer Não tem mais Marca de chifrudo O pente, o pente, o pente, o pente, o pente Oh, pente, oh, pente, pra Yara, vermelho, pra você, pensa, gente Eu vou pedir ao sol, iluminar nosso caminho e todas as estrelas Pra enfeitar nosso destino, me leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção, a gente é assim Temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim E pra você não sou mais um, assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou sufrir azul, vem pra desenhar o teu sorriso e do azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você, eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender, é incondicional Você tem a forma exata pra me perder Em você A gente é assim, temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim E pra você não sou mais um, assim é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando em meio às estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você, eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender, é incondicional Você tem a forma exata pra me perder Em você Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas, fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você, eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender, é incondicional Você tem a forma exata pra me perder Em você E você Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Achei nunca vou te entender, é incondicional Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Eu te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado pra estar junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra viver em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu preciso te olhar pra viver em meu mundo Eu me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Um dia são de cemílios, rei pro outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Vão ver você chegando, qual a sensação? A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso O quanto se adoram Aonde quer que eu vá você está em tudo Eu não posso te olhar pra te ter em meu mundo Eu não posso te ver Eu não quero você tanto Música 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 Música